O drama que você vai ver agora conta a minha e a sua história Talvez hoje ou no passado Mas todos nós tivemos um dia um dia É uma história regada de amor Mas contagiada por mágoas e tristeza Repleto de esperança Foi tudo marcado pelo medo e incertezas Enfim É a trajetória de alguém que a busca de algo novo acabou se tornando O filho perdido O drama que você vai ver agora conta a minha e a sua história Talvez hoje ou no passado Mas todos nós tivemos Ó, que eu não quero nem saber Como essa festa hoje acabou Já lhe disse que você não tava no lugar algum Ontem foi a primeira e a última vez Primeira? Eu já tô bebendo há muito tempo Você até não sabe Como é que é? Você não tem coragem de dizer isso na minha cara Agora que você sabe Que eu não sou mais nenhuma criancinha Será que eu posso ir pra festa? Não sei o que é que eu faço que você não come não é Ó, não comece tanto de atrio não Que dessa vez eu não vou comer não, viu? Mas eu não vou mesmo Boa a lei Pai, eu nem queria Pai, o que é que você tem, pai? O que você fez com ele, seu idiota? Cadê a zumbia? Me ajuda Me ajuda a procurar a zumbia, seu idiota Toma, pai Respira, calma Respira, pai Não se não acapara não, vai Toma, pai Pô, velho Pô, você é idiota mesmo, velho Todo dia eu penso a Deus Que coloca alguém na sua vida Que faz sofrer Como você faz com meu pai sofrer, velho Engraçado Mas foi espertamente abandonado Aquele orfanato adotadinho Adotadinho Tu tá pensando que tu me atinge Falando da minha família? Eu não tô nem aí que eu fui adotado Tu nem sabe o que é que eu passo? Tu é um menininho adotado Eu sou adotado? Mas pera tu Tu é mimado Tu é um menininho besta Tu tem tudo o que tu quer Mas tu não sabe O que é que eu tenho que passar na minha vida Todo dia Tu também é triste O que não sabe aproveitar? Na moral, velho Não fala comigo não Deixa em paz Ó, eu vou sair Tá ligado? Deixa eu falar uma parada aqui pra vocês, ó Amanhã eu sair com a galera Não, deixa eu falar aqui Amanhã eu sair com a galera E nem a voltar mais Eu ia sair com a galera Meus brother ali Que ali é de verdade mesmo Mas já que você se adiantou Aí eu vou falar logo Até nunca Júnior, meu filho Não faça isso Não tem nada pra começar Não tem nada pra começar Não tem nada pra começar Tá decidido Aqui não é mais um lugar Você pega uma vez Claro Acabou de uma cadeira Eu pego uma caixa Que está lá Só Que salve o bicho Não tem nada pra começar Eu já decidi Eu quero ficar mais aqui Esse bicho está guardado Pra apagar a sua faculdade Por favor Cuidado Eu sempre cuidar Não tem dinheiro Tá bem drogado Não vai Não Pode, pode Hoje deixou sua casa E saiu pelo mundo De coração lá no fundo Eu não entendi Tudo que fiz O que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até o dia Vê-lo regressar Posso pensar o que o mundo Lhe tem preparado Sem privações tem passado E tudo Por quê? Falsos amigos por aí Conselhos vazios Mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Sai da escuridão Ao novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãos Longe dali Longe dali Jim decidiu encontrar o seu novo mundo E com ele As respostas para todas as perguntas Que insistem em imitar sua mente Contudo Nem imaginava as surpresas Que lhe aguardavam A escuridão O que é? As respostas